Olá pessoal, boa tarde. Está tudo bem pessoal com vocês? Espero que vocês estejam bem. Cumprimentando vocês, desejando uma boa tarde para todo mundo. Mostrando aqui para vocês essa praça, praça da matriz da minha cidade. Eu moro na cidade de Bônus Paix. Essa aqui é a praça da matriz. Eu já fiz uns três vídeos mostrando a praça para vocês. Só que esse aqui é um vídeo diferente, que a minha mãe e a vovó Geraldo quer contar uma história para vocês sobre a igreja dessa praça aqui. A igreja matriz. Vou mostrando aqui para vocês. Ali tem um edifício. Do lado ali tem mais uma caixa federal. Está por ali. Loja Todo Vapor. Casa Freitas. Praça é bem aconchegante, porque é uma cidade bem tranquila pessoal. Muito bom de morar. A praça é simples. Essa é a praça matriz. A praça principal da cidade. Olha aí. Só dando um giro aqui para vocês, mostrando aqui para vocês, para vocês conhecerem um pouco mais de nós. vou chegar ali na vovó Geraldo, porque ela quer contar uma coisa para vocês sobre a igreja dessa praça. Então vamos lá ver o que é que a minha mãe, a vovó Geraldo, quer contar para vocês. A vovó Geraldo está ali. Peguei o carro, fui dar um rolê com ela. Ela falou assim, vamos parar aqui, vamos fazer um vídeo aqui. porque eu preciso conversar com os meus amigos e eu vou contar uma coisa para eles. E é sobre essa igreja. Olha aí pessoal, essa aí é a igreja matriz. É a igreja matriz de Bom Despacho. Bom Despacho fica em Minas Gerais, na cidade do interior. São 120 mil habitantes. Ok? Aqui, nós chegamos aqui na vovó Geraldo. Mamãe, cumprimenta o pessoal aí. Cumprimenta mamãe. Cumprimenta o pessoal. Minha mãe, meus amigos. Minhas amigas, né? Uhum. O mesmo costume, todos os dias, a gente pergunta um pouquinho, né? Uhum. Aproveitando a oportunidade, vou sair hoje um pouquinho, ficar na praça, dar uma volta. Certo. Eu contei. Lembrar os velhos tempos, né? Contei para eles, mamãe, da história. Não, só falei que você quer contar uma história para eles sobre essa igreja. Aí, ó. A igreja é essa aí. Conta para eles. Essa aí é a igreja... Igreja Matriz. É, aqui é a Matriz, né? É. É a Matriz. Quando a gente veio da roça... Não, eu entendi. Mas o que é que você quer contar? Meu pai faleceu, a gente veio para a cidade. Então, foi em 1960, que eu conheci, mas essa cidade era bem pequena. Uhum. Essa época, né? Então, cresceu muito. Então, só que eu lembrando, né? Quando eu creio que a primeira vez para me casar, né? Pessoal, a vovó está contando que essa igreja aqui, o que é que eu quero contar para vocês é que nessa igreja, ela casou duas vezes. Duas vezes, mas é porque... Ela viveu... Ela casou com meu pai, ela era novinha, viveu quantos anos? 25 anos, meu pai morreu. 25 anos, ele morreu muito, não. Aí, depois de 10 anos, que meu pai tinha falecido, minha mãe foi casada de novo. Adivinha aonde? Na mesma igreja. Ah, e tem outro detalhe. O mesmo padre que celebrou o primeiro casamento, celebrou o segundo. É, celebrou o segundo casamento. Acredita, pessoal? É, saldo do padre Henrique. Padre Henrique, é. Alemão, ele é da Alemanha. Da Alemanha, né? Era um padre muito querido aqui, na cidade do Anspach, teve muita coisa boa, muita comunidade. Então, eu tô lembrando os tempos que eu tinha que falar aqui. É, passaram uns tempos, né? Uhum. É, o casamento meu, o segundo, durou só 10 anos. Por causa... O segundo casamento da minha mãe durou só 10 anos. Por quê, mamãe? Por causa que eu aceitei Jesus. Ah, tá. Conheci a palavra de Deus, ele me aceitou mais, porque eu tinha aceitado Jesus. Entendi. Eu não era mais católica. Mandou a senhora escolher? É, então eu mandou a escolher entre ele e Jesus. Só escolheu Jesus, é claro. Entre Jesus. É. É, não, é? Aí só viveu com ele quantos anos? 10 anos? 10 anos. Por causa... Por conta disso, né? Mas só que passado dois anos e meio que a gente se parou e morreu. Entendi. Pessoal, então vocês estão entendendo que a vovó quer mostrar pra vocês? É o quê? É, aqui ó, pra cima, olha as flores, que gracinha, pessoal. Olha, é bonitinho. Então a gente tem que ter a mão de Deus, né? Que lindo. As mínimas coisas, a gente vê a mão de Deus, a presença de Deus, o Criador, né? Faz essas coisas lindas, maravilhosas, pra gente contemplar, pra gente admirar, o quanto o nosso Deus é lindo e é maravilhoso. Eu acho maravilhoso. Aqui, ó, simplesinho, florzinha, simplesinho. Essa pracinha aqui é bem simplesinha, mas olha que gracinha, pessoal, na simplicidade. Deus habita no meio da simplicidade. Eu acho tudo muito bonito. Então, o que a minha mãe quer contar, essa igreja, ela quer contar pra vocês, que é essa igreja matriz de pontos baixos, igreja católica. Minha mãe casou nela a primeira vez, ela foi casar duas vezes. Ela viveu 25 anos com meu pai, meu pai faleceu, e ela, depois de 10 anos que meu pai tinha falecido, ela casou de novo, entendeu? Casou de novo, né? e viveu 10 anos com esse marido dela. Agora, o principal que ela quer, o que que ela, que ela quer, é, é, contar, assim, realmente pra vocês, olha que interessante, ela casou, os dois casamentos que ela teve, ela casou na mesma igreja, e foi o mesmo padre que fez o primeiro casamento, fez o segundo também, o padre Henrique, que veio lá da Alemanha, que, né, inclusive ele morreu, foi aqui também, em Montespaço, padre Henrique, alemão, ele fez o primeiro casamento da minha mãe com meu pai, e fez o segundo casamento dela também, olha que interessante, é isso aí que a vovó queria contar pra vocês, e também o mais interessante também, que ela quer contar, que ela separou desse segundo marido dela, porque ela conheceu a palavra de Deus, e ele não aceitava, sabe? Ele não aceitava, e ele mandou ela escolher entre Jesus ou ele, aí é claro que a minha mãe escolheu Jesus, e eles tiveram que se separar por conta disso, porque ele não quis aceitar, entendeu? Então é isso aí que a queria contar pra vocês. Né, mamãe? Não é isso mesmo? É isso aí que a queria contar? Pera aí, essa historinha que eu quis contar, o Vitão, a oportunidade, que a Nova Geralda, o Luiz, deu uma volta aqui na casa, né, onde eu passeava, por semana, por sábado, né? Então, lembrando, os meus queridos, deixando uma lembrançazinha pra vocês, contando pra vocês, né? Como foi a vida dela, né? Então, pessoal, esse é o vídeo de hoje, o conteúdo de hoje, espero muito que vocês tenham gostado, viu? Fiquem todos com Deus, tá passando uma máquina ali, muito barulhenta, fiquem todos com Deus, tenham todos uma boa tarde, não esqueçam de dar o like nos nossos vídeos, se inscrevam, você que não se inscreveu, tá? Ative o sininho das notificações, pessoal, deixe um comentário, pra ajudar a impulsionar o nosso canal, tá bom? Fiquem todos com Deus, né, mamãe? Então, a vovó Geralda também vai fazer a despedida, né? A vovó vai fazer a despedida hoje na praça. A vovó Geralda vai desejando pra vocês todos um forte abraço, né? Uma boa tarde, tudo bom pra vocês, que é mandar um abraço pra Tentão, pra toda a nossa empresa, mandar um abraço pra Lene Mar, né? Que participa do nosso vídeo, um abraço a minha oficina, meu irmão, meu irmão, e todo o nosso irmão, e por aí, pra outra, porque o meu irmão, um abração pro Patrícia Maria, lá, um ponte novo, que também, ele não perde o nosso vídeo. Então, desejando pra vocês tudo bom, um forte abraço pra vovó. Deus abençoe, então, até o próximo vídeo, tchau.